Música Bem que vi fogo pagou, com um labacéu medonho nas capoeiras, o canto da juriti e o balanço das palmeiras. E se ninguém ouviu, eu quero com os meus versos rasteiros, bem dizer as lavadeiras. Louvo Marias Banguelas, desdentadas e sem medo. Louvo Raimunda do Brejo, cacimbada de desejo. Louvo Rita desmilinguida, cantadeira de encanto. Rita, Francisca, Conceição, benzedeira de vento virado, mal olhado e quebranto. Louvo as mulheres dos brejos, das cacimbas ribeirinhos, carpideiras orquestrando o labacéu dos passarinhos. empresto o meu canto ainda aqui de taquara rachada, para fazer a inovação junto com a passarada. Olhei pro céu, eu vi o sol quilariar, tornei oiá. Eu vi o sol representar, quando eu morrer, ai mamãe não chore. Me enterre nas palmeiras, onde canta o sabiá. Me enterre nas palmeiras, onde canta o sabiá. Olhei pro céu, eu vi o sol que varia. Impregnada em meu corpo, eu trago o cheiro doce do cedro. Nas minhas magras veias, o que corre não é sangue vermelho, nem azul. É puro leite, é puro azeite de balaçu. Minha pele foi tecida pelos biucos de minha avó barrita. Meus olhos esbugalhados, foi mãe da lua que alumeou. Com o triste canto da rolinha, fogo pagou. O pulsar da minha vida tem um ritmo traçado na dança da mão de pilão. Meu riso frouxo nasceu das cantigas de cordel. Brincadeira de roda, cair no poço e ir pulando corda. Forjada nas farinhadas, nos engenhos de rapadura e nas debulhas de feijão. Mesmo saindo do mato, ele não. Permanece dentro de mim, grudado, grudado, que nem mucui. É com muita alegria que estamos aqui hoje fazendo essa participação. Nesse projeto incrível de valorização dessa biblioteca que por nós brasileiros, não somente brasileiros ou candangos, tem essa importância tão grande. Esse espaço de afeto, esse espaço de encontros. E no BDB é show. Eu sou Lília Diniz e estou aqui com o Jacar de prosa. Cantigas e Versos. E aqui a gente vai brincar, vai passear, vai ler, vai cantar e vai se divertir com a literatura. Eita, maravilha! Quer ver esse coco, Maria? Faz a focada que é pra moda a gente comer. Quer ver esse coco, Maria? Tira o leite e rumora botar o peixe pra gente comer. É isso mesmo. Eu vou trazer pra vocês aqui, estou trazendo referências do Maranhão. Das quebadeiras de coco, dos nossos rios, desse universo rural e maravilhoso que é o nosso Brasil. E lá do meu Maranhão, eu digo assim. Em algum lugar do meu Maranhão, existe um povoado chamado Arame. Arame não é nada poético, posto que rima com grilagem, latifúndio e morte. Mas poesia também sangra. E se Arame é povoado, de certo fica do outro lado da seca. Deve haver ruas estreitas, casinhas de palha e barro. Humilhará o florido e o cantado como nalgum babassual. Enfeitado de mulheres valentes, prêmios de esperanças desventadas. Velando as pintolas no ventre da terra. A poesia que trago é dura. Dura como o coco que eu quebro. Dura pelo que trago nas mãos. Um cofo de sonhos remendados. Um jacar de desejos piados. Uma cuia de esperança sangrando. Prêmio, vou resistindo. Acreditando que atrás da serpa do latifúndio, as palmeiras cantam e as pindobas assoviam uma canção de liberdade. E aí, não derrube estas palmeiras. E aí, não derrube os palmeiras. Tu já sabes, não podemos derrubar. Precisamos preservar as riquezas naturais. Lava a roupa na beira do rio E aí, não derrube os palmeiras. Dona Maria, me empresta o sabão. Oi, aos meninos pelados. Toma no banho no ribeirão. Este espírito que navega das nascentes as ribanceiras, entre pedras, barrancas e redes, alimenta a poesia no sonho das lavadeiras. As dos rios se renovam naqueles braços de mar, pois cada dia é um rio diferente a passar. As dos poços e açudes de molho pegam a sonhar. Versos arrebentam das espumas, das trouxas e do olhar. Que de sonhos elas entendem? Lavam todos, todo dia. E botam de clarador na pedra do meio-dia. Ensaboam, lavam, enxaguam em bonitas cantorias. Sou lavadeira de rio Trabalho pra me manter Se a natureza permitir Lavam roupa em pé Morrer O rio que muito amei Não teve compaixão Rasgou minhas entranhas Lavando, 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 levando Levando, 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 levando Marcas de mim Veio feroz Veio rasgando Veio veloz Me leva Me leva Me leva Suas águas Tantas vezes por mim cantadas Quiseram em sua dança me levar Me leva Me leva Me leva Reclamou minha ausência E mais vermelho que antes Seguiu Seu destino de rio Se Deus do céu me conceder O amor Vai ter Morrer En tuas águas mergulho Para ver melhor o mundo Banho meu corpo cansado, lavo meus sonhos ressecados Afogo desilusões e toco a vida adiante Na álfraga do açude dos teus beijos Tesco estrelas no céu da tua boca Do lado daquela cidade existe um rio de eternidade Amores e barcaças e barrancas e capins Tucularete e al e o matragal que é sem igual Riacho do cacau, a deságua no Tocantins Toca essa água, toca essa mágoa Toca essa mágoa Toca e deságua Tocantins Salve todos os rios Salve as nascentes Salve os ribeirinhos Salve o rio Tocantins Salve o rio Madeira Salve o rio Amazonas Salve os rios do Brasil Os garapéis Salve os rios do Brasil Salve o rio Salve o rio Salve o rio Tocantins Salve o rio Toca e deságua Gigantes Salve o rio Salve o rio Salve o rio Salve aedes Al- suspensão Vamos brincar com a poesia e com a música. Vamos brincar 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 com a música. Vamos brincar. Vamos brincar com a música. Vamos brincar. Vamos brincar com a música. mãos e os engolia com a gula e a volúbia dos poetas devorando versos quitaneiros. Ao mesmo tempo, me oferecia um sorriso doce e me encantava com as cantigas de Niná que minha mãe nunca mais cantara para mim. Depois, tocava meus pés com suas mãos tristes, beijava meu umbigo com seus lábios finos, pálidos e frios e deixava-me em lágrimas de fogo e seguia seu caminho enfeitado de pétalas murchas amparada por anjos de banguelas. Banguelas Pernas Eu sentia algo estranho nascer no meu peito de menina. Eu mal sabia que estava destinada a decifrar os códigos secretos dos pratos estilhaçados. Eu tinha apenas nove anos e nada sabia sobre os códigos do medo, sobre o mistério dos olhos. Eu apenas observo, sem vocação para o brincar. Silenciar É o verbo que mais aprendi conjugar ao longo desse tempo fora de Moçambi. Entretanto, o tempo exige implacável, amorosamente, que eu abra a gaiola para que as vozes aprisionadas que chegaram até a mim possam voar. E nesse lamor, liberto os meus silêncios e experimento libertar palavras com a vocação de passaredo mais que foi engaiolado no cedo da vida. De maneira Que falar de Moçambi é falar de mulheres silenciadas pela violência e pelo medo que ela impõe, não somente da pequena vila de Moçambi. É de estampar um caldeirão de dores milenares preparado por requintes de crueldades. E eu? E eu? E eu que não aprendi muito, além de silenciar meus medos e gritar para dentro de grotas secretas minhas dores, tenho convivido com a difícil arte de escavar fósseis na arqueologia da memória. Ao me libertar Trazer à tona as vozes de Moçambi Que eu possa também Ser capucho de algodão Ao estancar desses sofreres Que ecoam Para além dos meus poros Eu vou bem ver Eu vou bem ver Eu vou bem ver Com galho de Arruda Alecim e Moçambi E eu vou bem ver Com galho de Moçambi Não sou fia de vaqueiro Nem fia de embolado Nem fia de repentista De poeta cantador Mas trago o verso na língua para o março de tudo É coisa maravilhosa estar aqui participando desse projeto incrível, incrível! E eu quero falar para vocês que eu tenho alguns livros publicados, ao todo já são seis livros E eu quero mostrar para vocês o primeiro, que é o Babassu, Cedro e Outras Poéticas em Tramas É o meu primeiro livro, A Sem Brasília Ele está esgotado, não tem mais disponível O segundo, que é o Miolo de Pote, da Cacimba de Bebê E esse livro a gente ainda tem à disposição Se alguém por acaso quiser adquirir, a gente está com ele, faz contato nas nossas redes sociais É um livro de poesias que vem com essa caixinha aqui feita do talo do Buriti Do Buriti, que é uma palmeira muito conhecida do Cerrado brasileiro, do Nordeste brasileiro Miolo de Pote, da Cacimba de Bebê E temos esse aqui, que é o próximo livro, que é o Sete Tanejares Ele vem assim, com essa abana, a gente chama esse aqui de abana, aqui no Maranhão Feito da palha do Babassu, então é um trabalho que traz um pouco da cultura, do povo, do interior, do Brasil Em especial do Maranhão, que é a Badeira de Pouco E esse livro também eu tenho disponível E temos também o Mundo de Mundim, que é esse livro, é uma história rimada A história de um menino que nunca viu um livro porque viveu em uma situação de trabalho escravo Tem as ilustrações do Valdério, que é um arte educador do Rio Grande do Norte e mora em Brasília É a história de um menino que nunca viu um livro porque viveu em uma situação de trabalho escravo É rimada e é um diálogo entre a mãe e o mundim Tem ele também a exposição E o Mula Sem Cabeça, que é um cordel, uma brincadeira que vem pra discutir um pouco desse lugar da mulher Na sociedade, né, cheia de preconceito, né, dentro do universo machista Mula Sem Cabeça, uma brincadeira também que a gente faz recontando a história Essa lenda, Mula Sem Cabeça Então é isso, e agora a gente vai dar continuidade Aqui a nossa brincadeira poética, né Estamos em tempos de pandemia E aí em tempos de pandemia, nós estamos vivendo muito nesse universo virtual Aproveitando Então, quero cantar pra vocês aqui uma cantiga Que ela foi escrita, inclusive, agora em tempos de pandemia E eu vou cantar lendo, utilizando aqui esse recurso Pra que a gente também possa fortalecer a importância da leitura E a leitura, ela deve e pode ser feita em qualquer plataforma, né A gente tem os e-books, tem livro de papel A gente tem o celular, a gente tem outdoor Ler é importante, gente Então, vamos tempear Nessa brincadeira chamada Tempo E ficou assim a cantiga E aí em tempos No giro que o mundo dá Na volta do giramundo o tempo eterno vai girar E aí em tempos No giro que o mundo dá Na volta do giramundo o tempo eterno vai girar Mas se o tempo perguntasse com vontade de saber Se eu voltaria no tempo pro velho tempo viver Responderia sem medo Digo e não peço segredo Agora eu quero viver O que passou, passou Sem possível viajar Por quem tem conta de ser Mar é baixo ou alto mar A barca do tempo segue Patado não te persegue No agora é o meu lugar E aí em tempos No giro que o mundo dá Na volta do giramundo o tempo eterno vai girar Honrando cada memória Que me trouxe até aqui Errando ou acertando Confesso que eu vivi Ontem inverno e hoje Gente, sou estrela Atendente Eu tô de lá, não tô daqui Tempo passa ainda bem Fica o aprendizado Do tempo que já se fez Ferreiro do tempo andado No colo do tempo eu sigo Minha alma presenteia O flor do tempo madurado Ando sempre com o tempo Contra ele Não quero ir Tempo, tempo, tempo Rei do que foi Adivir No túnel do tempo eu sigo Tendo ele Como amigo Tempo eterno existir Rei Tempo No giro que o mundo dá Na volta do giramundo o tempo eterno vai girar Tempo grande brincadeira No terreiro da existência No compasso da ciência Expandido consciência Salto em banco da alegria Maracada poesia Tempo divina ciência Rei Tempo Rei Tempo Rei Tempo Que eu chamei de pandemia De abraços Né minha gente Porque a gente fica com vontade de encontrar os amigos Para abraçar Para festejar Para celebrar a vida Em tempo de dor Em tempo de despedida Então vamos trazer aqui um pouco de poesia Para aliviar isso tudo que está passando E quando tudo isso passar Vai ser grande a explosão Dos abraços que em mim guardadinhos cá estão Para você e toda gente E assim como eu sente de abraços precisão Olha Não me leve a mal Não Não me leve a mal Se eu for exagerada Me abrace Pode apertar É que eu fui acostumada E abraço bem dado É remédio acertado Para uma alma agulfinada Se demore Se demore Faz um capo né Sente o meu respirar Bote nariz Com nariz E torne a me afagar Talvez Talvez eu tenha aprendido Porque hoje eu não vejo sentido A vida sem me abraçar É tempo No giro que o mundo dá Nas voltas do giramundo Tempo até do mar girar Que maravilha Coisa boa Estar aqui compartilhando com vocês Esses versos novos Fresquinhos né E tem um outro Que eu fiz inspirada Na canção de alguns amigos Que fala do que realmente a gente guarda O que tem importância Para a gente guardar E aí eu começo dizendo assim O que será que tem? O que será que tem? Hã? O que será que tem? Será que tem? O que será que tem? Namorada do meu ser Tem alegria engatilhada em explosão Tem o zum-zum da abelha A abelhada tem o cantar do roxinol lá no portão. A portinha aberta do teu riso, o docinho do mel do mal me quer. O retrato pantaneiro de Isabel, o assumir o encantado de Isabel. O meladinho do teu beijo me beijando, teus olhinhos brilhando estrelarmente. O bico do beija-flor na flor, o romper da pele na semente. A nota da viola enluarada, a pergunta primeira da criança. O nariz da palhaça encarnado, o verde nas asas da esperança. Tem as dobrinhas do bongo, do babassu, o carcará de João, do vale sertanejo. O doce dos tachos de coralina, de Aderaldo, os olhos em que me vejo. O mumunhado brejinho no sertão, a sofrência dos rios em agonia. O pelejado, a poeta, poetando, ordenhando versos na pandemia. Guardados, apetrechos, coisinhas, inquiarias, trecos, tesouros, miudinhos, reluzentes, ninharias. O que será que tem, namorada do meu ser? Tem alegria, engatilhada e explosão. Tem o zunzum da abelha, abelha. Tem o cantar do roxinola no sertão. A portinha aberta do teu riso, o docinho do mel, de um albiquet. O retrato pantaneiro de Mané, o assobio encantado de Isabel. O que será que tem? O que será que tem? O que será que tem? Namorada do teu ser. E nesse universo da literatura, quando a gente se propõe a trazer essas coisas do cotidiano, eu estou aqui com esse jacato que foi feito pelo meu pai. Esse jacato carregava as cargas do jumentinho, farinha, mandioca, milho, feijão, arroz. E está aqui como essa relíquia acompanhando o meu trabalho. Daí o nome, jacato de cantiga, prosa e verso. Esse tamborete também foi feito por ele. E a parceria do meu pai, nos meus livros. Esse aqui, por exemplo, essa caixinha que eu mostrei pra vocês, foi feita por ele. E esse abano aqui também do livro foi feito por ele. Então, eu tenho uma alegria muito grande ter meu pai e minha mãe. Fomos grandes inspirações para o meu trabalho. Então, essa música, inclusive, ela foi inspirada em uma frase que a minha mãe fala muito. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora, para o encerramento, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que tenha sido gostoso, bom para vocês. E que vocês possam acompanhar toda a programação da BBB Show, que é da Biblioteca Demonstrativa, maravilhosa, com essa programação virtual. Chega mais, curte e compartilhe nas redes sociais. Tempera, meu bem, tempera, é assim o meu gostar. Tempera, meu bem, tempera, é assim o meu gostar. Tempera, meu bem, tempera, é assim o meu gostar. Tempera, meu bem, tempera, é assim o meu gostar. Tempera, meu bem, tempera, é assim o meu gostar. Aquela sucupira estava ali mesmo antes que eu rompesse o ventre de minha mãe e desce o primeiro suspiro para a vida. Nela, passarinho, borboleta, e tudo quanto é ser vivente que voa, pousa nela sem pedir licença, faz vinho e canta. Ela apenas escuta e empresta seus galhos no silêncio das árvores todas. Entrega-se. Ela aflora e distribui a toda a gente, a toda a gente que vem sem pedir sua permissão para curar, mas ela se doa. Nela, eu, quando menina, subia para escutar nas madrugadinhas frias, preparadas por dias quentes, sem que ela me perguntasse nada. Ela entende a língua do silêncio. O vento passa por ela, levando o perfume de suas folhas para lonjuras que nem ela sabe. E ela dança com ele, apenas. Mãe Serena, que era viúva desde os 15 anos, sem nunca ter querido casar de novo, sem sementes de filho do mundo, e morreu, já emendando 99 floradas, não permitia que ninguém sequer tirasse uma lapa do pé de sucupira sem necessidade. Dizem que ela fez pacto de amor com a velha sucupira, e que foi o falecido que plantou, vivendo ela de zelar esse amor. Amor que a todos acolhe em sua sombra. Amor curador, amor curador, amor que doa, que doa a si mesmo. Amando. E amor assim? Eu pensei não existir. Eu pensei não poder existir entre criaturas e criaturos. Ou ainda que era coisa só de pé de pau e de mais plantinhas franciscanas espalhadas nos canteiros do mundo. Vida mostrou que não. Aquele serzinho chegou cá no sertão da minha vida, tão menino, tão menino, se comparado aos meus já vividos quase 60 anos. Me trazendo notícias das sementes do desejo, em estado de dormência e me ensinando que são despertas pelo fogo do amor. Pelo fogo do querer. Ele me vejou as mãos, os pés e todas as páginas de minha pele, como se deusa não fosse apenas o meu nome. Seus olhos verdes deságuam. Deságuam o oceano de bem-querer, a ressequidão de minha boca, esturricada pela estiagem do deserto dos anos todos. Chegou ele a semear nos canteiros do meu corpo as flores das sucupilas do mundo todo. Cuxichou aos meus ouvidos e segredou os segredos do vento que dança com as folhas da árvore anciã de mãe serena. Em sua boca, bebo e mergulho todos os dias. Sou nascente de águas profundas, quentes, leitosas, jorrando com o serpenteio de sua doce língua entre as pétalas que brotam da rosa do meu desejo. Suas mãos despertam na várzea do meu corpo as sementes adormecidas pelo tempo do desamor. Noites e dias em Moçambê Agora tem outro tempo Outras cores Outros sentidos Já não durmo sem saber o gosto das labaredas ardentes das juquiras em minha pele. Ainda que distante esteja, ele está em mim. Entre nós existe espanto. Espanto com as descobertas que fazemos ao explorarmos o aceiro de nossos corpos. Espanto-os com as palavras que germinam de nossas labouras do pensamento. Espanto com a interesa da permanência um do outro dentro. Um do outro Ainda que as léguas dos dias distanciem nossos corpos Existe espanto. Espanto com a sustância de um simples olhar. Espanto com a sustentação de um dos corpos. Espanto com a sustentação de um dos corpos. Espantados vivemos. E nos sabemos livres para ir Quando tiver que ir Tempera, meu bem, tempera É assim o meu gostar Mais grande que a lua cheia Quando vem a lumiar O terreiro lá da roça Donde a gente vai brincar Mais maior que as catingueiras Que os pés de sapucaia Que os rios, que os mar Tempera, meu bem, tempera É assim o meu gostar Vem dentro de mim Uma cabula velha de uma colhada A cor corada ao pé do borrário Olhando para o fogo Vem se quebrando Bota feitiço Bocum Bichar Macum A terreira Orgão Pai de santo Vem dentro de mim A lavadeira do rio vermelho Seu cheiro gostoso Dá a gostar Rodilha de pano Trouxa de roupa Regra de limão Sua curva verde de santo Vem dentro de mim A colher mozinheira Pimenta Cegola Que tu te bem feito Canela de marro Árbio de lenha Mozinha antiga Que toda pretinha Bem cacheada De picuma Pedra portuda Com um pouco de coco Pisa no Alho Sal Vem dentro de mim A mulher do coco Bem progredada Bem vindo à luta Desacusada E sem consenso De casca grossa De chinelinha E filha amada Vem dentro de mim A mulher doceira Bem cascou Enchido da terra Da manhã deia Na bugadeira Seus doze filhos Seus vinte regras Vive dentro de mim A mulher da vida Vem E a poesia Vem dentro de mim A mulher da vida Vem dentro de mim A mulher da vida Tão desprezada Tão desprezada Tão murmurada Tão murmurada Fingindo alegre Seu triste falo Todas as vidas Todas as vidas Dentro de mim E da minha vida A vida mera Das obscuras Cora Coralina Todas as vidas 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto